E aí, pessoal, chegamos aqui em Salgueiro, em Pernambuco. É, é, parada para a janta. Nosso busão. Gente, repara que eu tô com a voz meio ruim, tá? Repara, não. E aqui um... Um dedo da Progresso, eu não sei se é reserva. Se vai fazer em algum horário. O motor, 30 minutos? 30 minutos, é. Então, 7 e meia, né? 7 e meia, beleza. Ah, é, gente, temos dois Guanabara. Deixa eu ver. 10 horas de Campina Grande. E esse aqui é o Fortaleza Santos, que tá acompanhando a gente desde lá de trás. Beleza? É, esse grupo aqui é forte aqui, hein? Grupo Dois Irmãos de Rascarinha. É, três paradas, só... Bincadeiros. Então, bora lá. Ah, eu vou... Eu vou ali tomar um banho, depois eu vou procurar como é que funciona aqui. Belé. Nosso bus. Meu Deus, minha voz tá horrível, gente. Garganta inflamada, então... Sabem como é. Eu vou no banheiro, tomar um banho rapidinho, daqui a pouco eu volto, tá? Então, meu povo, banho tomado. E... Não sei se eu vou comprar algo pra comer. É, provavelmente vou ter que comprar algo mesmo, viu? E aqui, de quebra, eu vou mostrar esse Guanabara aqui, de Maceió para Belém. Via Juazeiro do Norte. Então, gente, a nossa marmita tá aqui no jeito. Vamos fazer, levar o carregador de contato? Tem dois, já. Tem dois, já. Gente, o motorista encostou sete horas. Aqui houve a troca. Ih, agora é sete e vinte e dois, o outro motorista já tá chamando, hein? É complicado, hein? É forte. Então, pessoal, vamos entrar aqui, pra não ter risco de a gente ficar pra trás, hein? É, esse restaurante do grupo Dois Irmãos é bem completo, viu? Gente, mais uma vez, mil desculpas pela voz, que... Tá terrível. E aí, motorista, tudo bom? E aí, moça. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, meu povo, chegamos aqui em Feira de Santana. É no nosso rumo ao Nordeste, a gente passou por aqui. Então, ali tem um DD da Falcão, um LD da Catedral e um DD da Rápido Federal. Vou dizer, viu? A minha viagem está sendo muito boa. A garganta está melhorando, graças a Deus, então... O ar não está tão forte, só que está bem mais tranquilo, entendeu? Só que... Só que... Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 É, gente. Aqui é praticamente um pontozinho de apoio, viu? Nosso G6, bonito Ó, e bom Temos uma lojinha de conveniência E temos uma lanchonete Ó, chique E nos rique E nos rique Parece que aqui também serve almoço, janta Agora são 4 horas da manhã Então Por isso que a gente não tem isso à disposição, beleza? Olha Olha, tem um O400 aqui 5003 Nossa, já pensou se viesse um carro desse, gente? Nossa, meu sonho, viu? Tem mais um G6 aqui Isso também é Já é da série semi-leito também Né? 58-69 50-03 Tem até um Vamos ver aqui Tem um Toco, tem mais um G6 E o mais interessante Tem um monobloco, mano Monobloco Tem mais um E o mais um Inscreva-se Não é Então Vamos lá. Então, gente, assim, é... Eu vou deixar pra falar mais da viagem quando a gente estiver chegando próximo do Rio de Janeiro, na última parada, ok? Mas... Eu não tenho mais, não tenho nada a que reclamar, a viagem tá muito boa. Uma coisa que eu ia até falar depois, mas eu quero tanto falar agora. Esse G6, ele tá melhor que muito G7 da própria Itapemirim. Tá mais conservado, não tá batendo. A suspensão do carro, gente, tá uma delícia. Nossa, tá quicando mesmo. Nossa. Ainda mais eu que tô lá no fundo, a gente sente mesmo, viu? É, eu tinha um certo preconceito com esse clima da Itapemirim. Mas hoje... É, pude ver como é a experiência de viagem nele. Meio que tirou esse preconceito, sabe? Daqui a pouco tá amanhã sendo o dia, a gente vai ter umas imagens do trecho. Meio que rapidamente, né? Mas vai ter... Se eu tivesse que trago mais cartão de memória, fazia tipo um... Boa parte, né? Filmar uma boa parte do trecho, né? Mas como o cartão de memória me limita muito, infelizmente não deu. Mas... É isso. Valeu, pai, hein? Valeu, pai. Bahia... Ai, isso tá cair desde quando saiu lá. Vamos lá, vamos lá, deixa eu cair Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah é meu povo, primeira parada do dia A gente está na cidade de Gandu, na Bahia Então gente, perguntei a moça aqui O salgado está a partir de R$4,90 Ó, bonita hein Ó, bolo de tapioca, deixa eu experimentar isso aí Bola velha Então gente, eu peguei um tal bolo de tapioca Deixa eu experimentar né Música comigo, tapioca R$4,90 Bolo pesadinho Então, vamos ver aqui se é bom Diferente Mas muito bom É meu povo, bora voltar É meu povo É meu povo Pensa na poltrona Apesar de não ter apoio Está sendo a viagem bastante confortável Ah, G6s é G6s Ah, G6s é G6s Não, 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 não Não, não, não É meu povo Música Apesar de não Apesar do de Jesus É meu povo Nosso É meu povo Apesar do de Jesus É meu povo Isso é meu povo É meu povo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem de bom aqui. Vamos lá. Vamos lá no Nordeste. Aliás, a gente já tá no Nordeste ainda, né? Beleza. E tem um churrasquinho ali. Então, bora servir. Aí, meu povo. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá. Vamos lá. Bora, botão! Obrigado! Estou trabalhando com uma tomada Você pegou aquela guerra para dar uma tomada Chegou umas 10h40, você pegou a 4h da tarde Estava no acidente Estava passando, estava com a família Estava sentado, sentado Tinha porto, galinha, tudo Estava passando Estava quase pra maior coisa Entendeu? Não, não, não O que eu posso fazer? Muito bom É mesmo assim O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Então, meu povo, viagem a 10, viu? Vou mostrar pra vocês aqui. Não tem apoio de pernas, mas tem apoio de pés, nem descansa pés. Gente, fala com vocês. Faz muita diferença isso aqui, viu? Você tá doido. Eu ando com uma manta também, carregador portátil, um celular, uma balinha. Assim, meio que itens essenciais, né, maquiagem. A gente já sai agora há pouco de Itabela, Bahia. E é aquela coisa, nossa previsão é amanhã, é amanhã, volta das 7, 8 horas da manhã no Indio, já lembro. Não vai ser menos que isso. Ele vai passar em Vitória, pra dar desbarque. E seguimos, né? Vamos passar em Campos, 5 Casas também. E vamos seguindo a nossa viagem, já, tá? Top 10, né? Top 10, velho. É, meu povo, é, é, e a viagem continua. Dessa vez a gente tá em Teixeira de Freitas, na Bahia. Bom, sinceramente, eu não sei o que eu tô arrumando a minha vida. Top 10, velho, é, e a viagem continua. Top 10, velho, é, e a viagem continua.